A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música 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 Gorila Música 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 E aí E aí E aí E aí Arrê, arra! Arra, arra! 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 E aí Hèi kina kalli kati gila chunna, hèi kina chotani mitha chamanna, hèi kina gattagua dhe i-dhanna, hèi kina bhangi chitoppa in-pana Alo baby, kuei debi, otho kutoro hana li karibi, kete hau chana chana lo, kete hau chana 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 Are, cha cha, hau lii burandhi dhinonni, hau lii burandhi dhinonani 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 dhin